Sobre números, a regra é o seguinte, a regra é o número, o som está bom, estamos ao vivo e a cores, todas as três horas da tarde, sobre o número é o seguinte, a regra da interpretação, que eu já ouviu falando no nosso canal, em primeira mão, porque o número é muito difícil de interpretar, mas tem uma regra, qual é a regra? Existem várias regras, mas tem a primeira, qual é a primeira? A primeira é o seguinte, o número sempre estará ligado ao que vem depois dele, ou o que vem com ele. Exemplo, preste atenção, regra para interpretar número, a gente sabe que o 1 é soberania, que o 2 é aliança, que o 3 é o jurídico, que o 4 é a lei, que o 5 é a prosperidade, que o 6 é o humano, que o 7 é a perfeição, que o 8 é a lei duas vezes, o 8, os judeus não gostam muito do número 8, é, não gostam não. E o 9 é sabedoria também, está ligado ao número da sabedoria, é uma sabedoria transcendental, né? E o 10 é 1, o 11 é 2, e assim por diante, né? Isso baseado na interpretação de Jair Lúcio de Assis, baseado no livro de Genésio. De Genésio? O que é esse cara? O livro de Gênesis. É, livro de Gênesis. O livro de Gênesis, número 1, está ligado à soberania, e também no livro de Apocalipse. Veja aí, lendo o Apocalipse como se fosse um sonho. Lendo o Apocalipse como se fosse um sonho. Então, para você interpretar seus sonhos, que contém números, você tem que associar esse número ao que ele vem emendado nele. Oxê, oxê, oxê. É, Chiquinho. Seu não, meu gatinho, ele é tão sabido. Oxê, ó, preste atenção. Você sonhou o número 7 na placa do carro, 7 na placa da moto, 7 na placa do ônibus. Então, esse 7 está ligado a destino. Entendeu? Valeu, é bom, é caldo de cana, é na hora. Bem, eu fui o primeiro a falar isso, tá? E um diz, o número 7 é ruim, o número 7 é bom, o número 4 é ruim, não, o número 4 é bom, não existe um número ruim. Existem ao que ele significa. Tá? Aí fica essa pergunta, ó. Ela pergunta, sonhar com 150? É 150. Não é 150 o quê? Dinheiro, número, número aonde, estava ligado a quê? Aí a pessoa, número 150 numa casa, então destino. Número 150 numa placa, então destino. Número 150 é... Num caderno, então é alguma lição, se for um caderno escrito, né? Ou alguma lei, se for escrevendo. Entendeu agora? Sim, não. Gostou? Gostou, Cláudia? Então, ó, por exemplo, o número sempre está ligado ao que vem com ele ou depois dele. Vamos para a briba? Se tiver na briba, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito. Então vamos lá. Canta, Chiquinho. Vamos fazendo perguntas, gente. Vamos fazer perguntas. Vamos cantar, canta. Tá na briba, 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 eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, eu quero saber. Tô ansioso, tô ansioso. De logo, de logo, fala, fala. Calma. Chiquinho. Toma um pouquinho de café. Oxi. 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 O seu nome é Oxi? Ó. Ó. Por exemplo, eu vi quatro cavalos. Mas já muda a situação. Não é o número quatro na bunda do cavalo. Pode ser, né? Maria Micheleto. Número quatro na bunda do cavalo é uma coisa. E o quatro cavalos é outro. O quatro cavalos está ligado à lei. Três cavalos. É o jurídico. Poder com o jurídico. Dois cavalos. Aliança. Um cavalo. Soberania. Um. Cinco cavalos. Prosperidade. Um. Sete cavalos. Perfeição. Um. Nove cavalos. Sabedoria. Um. Poder da sabedoria. Cavalo não é poder, é destino. Cavalo não é poder, é destino. Gente, isso é inédito. Pode procurar em qualquer lugar, em qualquer livro, que você não tá... Nem eu coloquei nem no livro Enigma dos Sonhos. Porque o livro Enigma dos Sonhos, ele está no YouTube. Ele está no Google. Há 15 anos, né? Não coloquei. Coloquei 70% do Google, do YouTube. É. Mas essas partes, esses pormenores, eu não revelei. Estou revelando agora em primeira mão. Ao vivo. E a co-co-co-re. Hoje. Dia 18 do 8 de 2022. Você não encontra em canto nenhum esse tipo. Agora, veja que dá. A ficha caiu. O que é que diz a ficha caiu, pastor? Hã? Em qualquer coisa. Dois braços, aliança. Três braços é o jurídico. Quatro braços é a lei. Cinco braços é a perfeição. Seis braços é o humano. Cinco pé. Três pé. Dois pé. Entendeu? Tem alguma pergunta? Então, assim. O número sete. Pronto. Perfeição. São sete dias. Por que são sete dias? Porque não é nove. Por que Deus abençoou o sétimo? Por que Deus não abençoou o primeiro? Hã? Então, menino. A questão é isso. O número está ligado àquilo que você sonha. Seja o que for. O que você sonha, o número está ligado. Entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver aqui. Sete frutas. Vamos lá? Bora. Vamos. Isso é inédito, tá, gente? Pode procurar no Google, no YouTube. Você vai dizer, não, sete, entra no C1, sai no secular, sai na orelha. Mas não vai encontrar. Você vai encontrar jovens que estão falando sobre número. Eu dou a dica, mas os caras não se acordam. Agora eu vou abrir o jogo. Para você interpretar o sonho de número, que é muito difícil, 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 o disco arranhou. Foi, menino, foi. Estuda história, menino. É, Maria Micheleto. Estuda história, Maria Micheleto. Você tem que ligar o número àquilo que vem. Entendeu, menino? Vamos lá? Bora. Bem, eu estou provando na Bíblia. Agora eu vou provar na história. Agora eu vou provar... Vou provar em qualquer canto. Vamos lá? Bora. Quantos anjos vieram visitar Abraão? Quantos anjos vieram visitar Abraão? Quantos anjos vieram visitar Abraão? Quantos anjos vieram viver, 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 viver? Hã? Ninguém vai falhar? Três. Sede em cortês. Por que três? Por que não dois? Por que não um? Por que não cinquenta? Três anjos vieram visitar Abraão para dizer que a mulher dele de noventa anos iria embuchudar. Isso é a lei. Anjos, soma com lei. Três mais anjos. Três mais anjos. Entendeu? 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 Hum! Hum! Quanto chifre a besta tinha? Ô, chifre, que negócio é esse? Que história é essa? Ó, chifre é poder, tá? Chifre na briba é poder. Então, que você tenha muitos chifres. Ó, preste atenção. A besta tinha sete chifres. Sete poderes. Poder perfeito humano. Entendeu? Vamos lá! Vamos lá! O número treze é quatro. O número dez é um. Quando se vai para duas casas decimal, se soma. E aí, se muda um pouquinho o sentido. Número três é o jurídico. O número quatro é a lei. Por isso que vieram três anjos. Número quatorze é cinco. Entendeu, menino? Hã? Aí você diz, pastor! Oi! Pastor! Oi! Então, um é soberania. É. Dois é aliança. É. Três. É. Eu estou repetindo, tá? É jurídico. É. Quatro. É a lei. Sim. Cinco. É o número da prosperidade. Do germinar. Cinco. Número seis. É humano. Ligado ao humano. Hum! Hum! Por isso que aquele anjo tem quatro caras, né? É. Quatro caras. A lei não é nem um jurídico. A lei é a lei mesmo. Hum! Número sete. Sete. Hum! Perfeição. Hum! Por isso que tem sete dias. Sete dias. Entendendo? Pares. É. Número oito. Aí o oito os judeus não gostam. Não gostam nem de falar. Número oito. A maioria dos judeus antigos, cabalísticas. E os místicos, já que eu não sou místico, tá? Eu sou teólogizão. Eles não gostam de falar em oito. Eu também não simpatizo muito o oito, não. Se for para a grafologia e para a numerologia, o oito também não é muito bem visto, não. Mas o oito está ligado à lei duas vezes, está ligado à dupla aliança, mas ele é um número incompreensível, porque ele está ligado em acordos, alianças. Número nove, sabedoria. E o número dez volta para um. O número nove está ligado a tudo que é sabedoria. Leia lá em Apocalipse os nove espíritos de Deus. Nove é a sabedoria plena, clareza. Agora vamos para a briba. A gente foi, né? Para a briba. Primeiro dia. O que o primeiro dia foi feito? Olha, gente. Está na briba, eu acredito. Não está, eu não acredito. Primeiro dia, apareceu a soberania, Deus. A luz. A luz foi feita no primeiro dia. Haja luz. A luz. A luz. O sol está ótimo, tá, gente? Haja luz. Esse cara, eu gostei desse cara aqui, ele é meio abestralhado, mas eu não gosto dele. Ó, então, primeiro dia da criação, houve a luz. Segundo dia, houve a separação entre as águas. Terceiro dia, houve não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo que houve, ó. Quarto dia, aí houve também a oradinha da do-do-do-do. Aí, quinto dia, no quinto dia, Deus disse que os peixes se multiplicassem, não sei o que lá, todo mundo pra fazer aquilo, e ter um bocado de peixinho, tal. Número seis, Deus fez o homem. Aí existe uma contradição muito grande entre Deus fez o homem. Uns acham que Deus fez o homem no sétimo dia, no seu descanso, que Deus fez com prazer, e outros acham que o homem foi feito no sexto dia e o Deus descansou. Então, há uma controvérsiazinha aí, mas o número seis é o humano, e o número sete é o perfeito. Por que Deus descansou no sétimo dia? Por que Deus não descansou no quinto, no terceiro? O sétimo é quando é completo. É como se fosse sete anjos, sete ombretos, trombetas. Veja aí, Apocalipse lendo como se fosse um sonho. Tá? Maísa Santana, não esqueçam de dar like. Cadê meus likes? Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença e pelos likes. Então, veja aí, essa parte que eu falo sobre como interpretar seus sonhos com números é inédita. Você vai pegar o número e vai multiplicar por aquilo que você viu. Entendeu? É. Vamos para a Bíblia de novo? Porque a Bíblia é o livro dos livros. Então, diga comigo, se tiver na Briba, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito. Pronto. Está na Briba. Sete vacas gordas, sete vacas magras. Sete, sete, quatorze. Sete vacas, sete períodos. E foram duas vezes sonhados. Sete vacas gordas, sete vacas magras, sete espigas gordas, sete espigas magras. Por que não três? Por que não duas? Ou seja, o que está dizendo é haverá um período completo de abundância e haverá um período completo de escassez. Os sete. Sete períodos. Entendeu? É, não está na Briba? É. O Espírito Santo ele sempre aparece num castiçal de sete pontas. O castiçal judeu é de sete pontas. O de três pontas não é aceito. O judeu acredita num castiçal de sete pontas. O que é castiçal? É aquela mão de sete pontas com velas ou fogo na ponta delas. Ali representa o Espírito Santo. Pleno. Sete. Mas como é que o castiçal mostra sete espíritos? e lá na Bíblia fala sobre nove espíritos que ali já mostra a plena sabedoria algo ligado à sabedoria. Então, vamos dizer pastor oi os sonhos os sonhos são duas, três vezes mais enigmáticos os sonhos com números do que os sonhos sem números. Por exemplo, pastor oi pastor oi eu vi um eu vi um eu vi um um passarinho então um passarinho é uma coisa dois passarinhos é outra coisa um elefante assusta muita gente dois elefante assusta muito mais um elefante assusta muita gente dois elefante assusta 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 muito mais então a dica pra você não quer dizer que você vai conseguir interpretar mas é um grande grande avanço você une o número aquilo que vem com o número ou aquilo que vem depois do número sete cavalos sete trombetas o que é sete trombetas anúncio completo sete trombetas sete completo sete completo aí teve um cavalo preto um cavalo marrom um cavalo amarelo então por que não sete cavalos não porque não é completo é a soberania daquela lei então lembre-se e os números estão nas nossas ventas diga assim os números estão nas minhas ventas né porque cada órgão se manifesta de um jeito né porque nós temos dois buracos de nariz dois extintos ah é porque a gente só tem uma língua a gente devia ter duas línguas hum e assim por diante no nosso organismo existe isso os prótons os elétrons são numéricos a linguagem de Deus é numérica agora o número ela vem ligada com aquilo que vem junto com o número ou aquilo aquilo que vem depois né o número 33 é 6 é o jurídico perfeito 3,3 a numerologia ela ela traz estudo sem fim né sobre números mas a base é essa né a base é essa e isso que eu estou falando pra você não é baseado na numerologia isso vai mais distante isso é informações privilegiadas que eu peguei em Martes entendeu é não tem agora tem lógica não tem quem fale isso antes de mim porque essa informação privilegiada é Deus que nos dá né então você por exemplo pastor oi veio dois espíritos então que espírito era aí você vai somar o número dois com o tipo de espírito pastor tinha três frutos é área jurídica e os frutos eram amargos então problema com o jurídico pastor tinha cinco frutos então cinco sempre está ligado no germinar né cinco velocidade cinco não sei o que lá cinco não sei o que lá então cinco sempre está ligado ao germinar prosperidade ao reproduzir entendeu só basta um pastor um o que eu não entendi é o número que sempre me chama atenção é o cinco 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 e cinco e cinco dá cinco dez quinze que dá seis é humano né é eu não entendi esse um só basta um um o que aí o cara vê um número mas não sabe o que é né é no nosso corpo na nossa vida tudo é numérico né cinco dedos né cinco dedos mas por que os judeus fazem sinais com os dedos aí veja aí mistério dos dedos né ah só basta uma língua né e é é é é então só basta uma língua mas por que só basta ele podia ter três línguas né é a minha namorada de de marco tinha três peitos mas por que três peitos só basta dois é é mas lá tem treino ah então não sei lá é outra coisa jurídica de lá tá é é deixa eu ver mais é eu faço leitura labial pastor pois faz ó o que que eu falei é uma já fala demais né pastor é uma linguinha incomoda muita gente duas linguinhas incomoda 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 muito mais é então tem mais alguma pergunta sobre sobre números ah o número é muito importante porque nós sempre estamos ligados a ele porque a gente tem duas pernas porque a gente não tem três pernas porque a gente não só tem uma porque a gente não tem vinte né a linguagem do universo é matemática é a linguagem chamada de Pires Reis não é Pires Reis é o mapa é a linguagem de Fribonacci anote aí o nome linguagem de Fri Fri Bombon Naná Sissi Fri Fri Bombon Naná Sissi porque nós sempre estamos ligados a ele porque a gente tem duas pernas porque a gente não tem três pernas porque a gente não só tem uma é a linguagem de Fribonacci tá é minha sobrinha fazem as leituras de de mudo e surdo ah pois é deixa eu ver mais opa anotou aí linguagem de Fri Fri Fribonacci é a linguagem de Fribonacci mostra a sequência de números é porque existe uma linguagem de números do próprio universo que é assim um mais um é dois dois mais um é três três mais dois é cinco cinco mais três é sete é sete? não é é oito menino é então chamada linguagem de Fribonacci é um número é somado com o último resultado que foi dado é é fantástica a linguagem de Fribonacci fantástica tem na sua pele tem no seu dedo é só Tonhão que fugiu da linguagem de Fribonacci é crescimento do caranguejo do 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 crescimento é de tudo é através de linguagem de Fribonacci ok abençoar o senhor sua família gratidão hoje eu vou mandar o áudio pra você tá calma porque Jesus já fez a obra viu Michele é paz e luz sonhei então tem alguma mensagem sobre isso então o número né é a sequência de Deus sim a linguagem de Fibonacci quem foi que colocou em Fibonacci quem foi quem foi alguém colocou Fibonacci que era um matemático italiano Vanda Prats ela colocou Fibonacci que era um italiano da Itália oi gente é italiano do outro canto ele é italiano da Itala da Itala ele falava em grey aí ele criou a Fibonacci não é que ele criou ele ele descobriu a linguagem de Fri Fri de Fri Fri é Fibonacci é uma das linguagens de Deus tá porque a linguagem de Deus é muito mais distante do que isso é isso não é no crescimento do dedo crescimento do seu nariz senão seu nariz ia crescer muito mais do que sua perna imagina se seu nariz crescesse mais do que sua perna então existe sempre que você de Fibonacci entendeu então o dedo do pé cresce assim o pé nós somos uma soma de soma de soma matemática dizia os gregos inclusive o nome corpo em grego aprenda história Maria Michele o nome em grego de corpo coipo tu sabe o que coipo é é soma por isso que tem o nome psicosomática porque em grego no grego original do abaixo da égua não é o grego mesmo grego diz que corpo é soma nós somos uma soma de soma de soma de soma emenda de emenda de emenda de emenda de emenda de emenda é então quem que aprendeu aí diga comigo o número está ligado com o que ele veio e está ligado com o que vem depois o número está ligado com o que ele veio e com o que vem depois que doideira é o doideira porque é o seguinte a seguridade fibonacci vai na sua orelha porque é o seguinte a orelha ela não pode crescer demais e quando a pessoa tem uma orelha maior do que a outra pode ser que a avó puxou tem avó que puxava muito a orelha dos meninos aos meninos quebravam a orelha chama-se quebrar a orelha mas às vezes são duas raças fortes uma tem uma orelha pequena e outra tem uma orelha maior aí por isso que às vezes a pessoa tem uma orelha maior do que a outra entendeu menino é agora a sequência numérica é maravilhosa isto é uma informação privilegiada Lolita Lolita está mandando mensagem para eu no zap é o número está ligado ao que ele veio ou o que vem depois certo certo duas luas duas luas aí você o que que vinha na lua o que que vinha depois da lua lua é mulher ou sorte pode ser duas mulheres pode ser duas sortes pode ser sorte de alianças aliança cumprida né é entendeu é por isso o número 12 o número 12 é 3 12 discípulos 12 portas da cidade 12 alicerces veja aí lendo o apocalipse como se fosse um sonho é também inédito isso é inédito inédito mesmo de verdade é e essa do número é muito inédito porque você abaixou assim tinha três frutos três frutos está ligado a três situações jurídicas quatro frutos quatro é a lei já não é mais um jurídico é a lei sendo invocada pode ser bom pode ser ruim e cinco prosperidade é o germinar está ligado ao germinar se eu só você pegar a briba quem é que vai me ajudar aí o que que foi que aconteceu no primeiro dia da criação hum hum primeiro dia da criação é só só beber soberania 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 então um cavalo quer dizer um poder se for três cavalos é aliança de poder soberania onde Deus apareceu na criação dois escreve aí escreve aí por favor dois aliança alili an sassá dois aliança comunhão aliança aliança o dois está ligado a o convívio a aliança aliança de que aí depende do que ele vem acompanhado né um duas é três o três está ligado está lili eu tenho um vídeo até dez anos falando isso tá mas só que eu nunca disse que o número vinha ligado ao que ele é com que ele vem e com que ele está ligado três ligado ao juju jujuriri didi cocó juridico que o jurídico é as leis é as opiniões é os homens tá vamos lá o o é jurídico o quarto é o número da lei da lei da lei da lei então a lei já aplicando a força da lei quem que pode né é o cinco o cinco é você pode olhar que na criação Deus começou Deus permitiu a gente procriar e fazer aquilo os animais né se amando como dois animais no 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 quinto dia quinto dia é o número da fertilidade fertilidade pode ser bom e pode ser ruim porque tem fertilidade para o mal e fertilidade para o povo né fertilidade pro criação pro criação entendendo que o número também cinco é um número que é somável né que tem os ímpas e os pares e tem os os ímpas que dão pares e tem pares que dão ímpas e já é outra jogada que eu vou mostrar para vocês outras informações privilegiadas e a menina de três peitos lá de de Marte cala a boca não a senhora vai mexer o saco oxi isso é do coisa do passado tá isso é um amor que eu tive lá no passado lá em Marte ela tem três peitos porque ela tem três amores e é três corações viz Maria vamos lá cinco é o fertilidade seis 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 é o humano é o número humano um humano humano até em Apocalipse fala que 666 é o número de um homem 666 que dá 12 que dá 18 que dá 9 é sabedoria de um homem está ligado ao humano as coisas humanas e o 7 número 7 perfeição perfeição contemplação 7 perfeição completo é um número que completo 7 né o 8 o 8 é o o 8 ele é muito assim é eu não quero dizer o que é mais ou menos é o jurídico duas vezes jurídico não é a lei duas vezes a lei duas vezes e também está ligado a alianças alianças legais né 8 né é cadê 8 8 é juridição juridição espiritual juridição espiritual ou seja um 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 acordo feito com o demônio alguma coisa eles gostam de usar 8 porque é como se fossem dois mundos veja que o número 8 ele começa lá em cima desce lá pra baixo dá a volta e sobra lá pra cima de novo o número 8 ele é um número astral de leis mas uma lei astral tá você pode até colocar 8 astral é uma lei lei astral onde estão os acordos né acordos espirituais com Deus com o demônio essas coisas e o 9 9 anota aí 9 9 é 9 é ligado a sabedoria completa completa sabedoria de Deus sabedoria de Deus tem coisas na bíblia como terceiro céu por que terceiro céu porque não quarto porque não quinto porque não dez terceira dimensão 3 trindade 3 então é como se houvesse três dimensões corpo, alma e espírito 3 pai, filho e espírito santo 3 entendeu menino 18 mais 1 eu não entendi porque tem 18,1 ah 18 1 mais 8 9 é então quando se parte para duas casas aí tem um somo mas só que essa soma dá um outro astral aí começa 1 mais 8 é 9 é o primeiro astral de 9 aí depois se você for para terceira casa decimal e der 8 aí sobe para o terceiro astral é meu aniversário em agosto 8 é peço oração pastor para minha vida então pronto então essa é a dica você vai usar tem a tabelinha dos sonhos aí no nosso canal que você vai aprender a interpretar seus sonhos tá 18 1 mais 8 9 é então quando se parte para duas casas aí tem um somo mas só que essa soma dá um outro astral é então é o seguinte chama-se astral dos números ó astral dos números dos números a tribo de Assé a qual vem meus pais elas trabalham muito com esses números mas tá no inconsciente tá tudo entupido é só desentupir porque número é uma das coisas mais difíceis de interpretar por quê? as pessoas o 4 é bom até ruim até bom até ruim até bom o 4 nem é bom nem é ruim os números não são bons e nem são ruins eles são números agora o que eles representam sempre está ligado ao que ele vem ou que está para vir lembra que José do Egito 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 dizem que faraó sonhou duas vezes e esse fato de faraó ter sonhado duas vezes significa que Deus tem pressa em fazer é uma aliança é algo ligado à aliança sonhar duas vezes é algo que está entre os céus e a terra você está entendendo? sete vacas duas vezes se ele tiver sonhado três vezes já era outra coisa se ele tiver sonhado quatro vezes já era outra coisa então chama-se astral dos números né sete espíritos de Deus mas a Bíblia fala que só existe um espírito não a Bíblia fala sete espíritos depois a Bíblia fala nove espíritos são nove astrais nos nossos corpos também tem assim um coração porque não dois que tem animal que tem dois corações o povo tem dois corações é meu aniversário é dia dezessete então é oito ano setenta e um então é oito coincidência né pastor e o oito é bom ou é ruim? aí vem essa mesma pergunta o oito ele está ligado ao que ele vem ou está ligado ao que está com ele pode colocar aí você vai interpretar muitos sonhos ó o no número o segundo joiço de Assis o número está lhe liga gado ao que ele vem ele vem saltando pelos montes ou o que está com ele ele pronto pá é a lei eu sou primário pode repetir mas eu sou o primeiro a falar tá e aí vai dar luz para muita gente preste atenção Chiquinho sonhou com um jumento então é uma situação soberana Chiquinho sonhou com dois jumentos então é uma aliança né ligada ao poder que jumento também significa poder mas poder humilde poder humilde jumento é ligado a humildade é porque você não conhece o jumento é o jumento é ligado a humildade chiquinho cinco jumentos prosperidade é e se o jumento estiver correndo atrás de chiquinho corre chiquinho chiquinho corre chiquinho que o bicho é bravo chiquinho é exagerado demais corre chiquinho 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 lá vai ser uma brum lá vai chiquinho chum aí já é outro tipo de sonho é e o que significa esse sonho? significa escapa por tua vida não para não é é aí isso vai em horas isso vai em tudo tá é em horas e assim por diante por exemplo a gente tem dois rins ruins rins porque os rins são ligados aos parentes então nós temos duas heretariedades entendeu? é mas quando parte para nós já parte para uma a gente tem uma boca uma genitária porque a gente devia ter duas genitárias né a gente tem só uma genitária só uma boca aí a gente tem dois rins é e um fígado porque a gente não tem dois fígados? olha hã? fígado é soberano em alguma coisa e os rins? é aliança hum existe também números quentes e números frios o que é que faz um número quente e um número frio? aí já é outra coisa você vai ficar curioso tá menino é mas essa do número é inédito inenédito inenédito é quem é que pode escrever aí? para você não esquecer nunca mais o número está ligado é que ao que ele vem ou o que está com ele né o círculo 21 eu sonhei num táxi errado no nome dele era círculo 21 o círculo 21 é 3 né é destino destino jurídico é hum interessante filha filha de Jesus Patrícia é as horas está ligado a períodos horas iguais é uns períodos de sua vida é sou nova aqui pastor sou ele com 81 almas da 9 né e durante a semana só vi o número 81 olha alma né hum foi agora não foi nesse mês de agosto né hum é horas iguais estão ligado a períodos importantes na vida né é da alma amém aleluia palmas bombas velas orações eita que coisa palmas unicórnios é então gente é que Deus abençoe em nome do Pai do Filho do Espírito Santo em nome de Jesus essas são informações privilegiadas como interpretar veja aí é você só coloca sonhar com números sonhar contigo por toda a vida é e você vai ver que eu venho falando isso já há 10 12 anos agora eu vim falando em códigos as pessoas a ver aí a gente fala em código mas como há um interesse no nosso canal que você interpreta os seus sonhos então eu dei uma base bíblica aí essa base bíblica também é seguida por muitos povos de outras nacionalidades sem ser judeus né e os números estão ligados ao que ele vem ou seja três cachorros três gatos né e também está ligado ao que vem junto com ele ou seja pastor eu três gatos três cachorros ou tinha o número três num gato tinha o número cinco num cachorro aí aquele número cinco vai somar com o que significa o cachorro o cachorro era brabo jurídico brabo o cachorro era manso jurídico manso entendeu então esses números eles te dão pistas pistas tá é e Deus te ilumine os teus sonhos tá se inscreva no nosso canal e deixe seu like em nome de Jesus em nome do Pai do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus amém 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 amém